Música É permissão de Deus, toda essa prova Deus não prova além do que vai suportar Pensamentos rondam em sua mente São indagações que ofuscam Querem tirar tua fé Penso que Deus te esqueceu Mas se permitiu aguardar O que ele prometeu Daniel foi um exemplo de herói na fé Na cova dos leões não desistirou E até no meio deles passeou No Carmelo o profeta Elias não ficou sozinho Em meio ao desafio ao pai do céu Orou E fogo do céu Deus mandou É permissão de Deus, toda essa prova Deus não prova além do que vai suportar A torneia vai passar Não pense em desistir Deus não vai te deixar Esta luta vai ter fim Palmecilas foram encarcerados, mesmo aprisionados Os leões não pensavam Eles não pensavam te glorificar E Deus na prisão os livrou Muitos sonhos Deus deu a José Passou por provações E no final de tudo não desanimou E Deus tomou E Deus honrou a sua fé É permissão de Deus, toda essa prova Deus não prova além do que vai suportar A torneia vai passar Não pense em desistir Deus não vai te deixar Esta luta vai ter fim Tudo está nas mãos de Deus É Ele quem controla tudo Ele cuidar dos seus E já preparou o teu fordão A torneia vai ser o teu fordão Deus não prova além do que vai suportar Oh não A torneia vai passar Não pense em desistir Deus não vai te deixar A torneia vai passar A torneia vai passar Não pense em desistir Deus não vai te deixar Oh não A torneia vai passar Não pense em desistir Deus não vai te deixar Esta luta vai ter fim Não acha Dei A torneia vai... A torneia vai passar Tentou Talneia vai viable Obrigado.